Fim de ano na Globo Luan Santana, os varões da pisadinha, Lauana Prado, Caetano Veloso, Simone e Simária Esquecer você, não tenho trabalho nenhum Matheus e Cauã, Gustavo Lima, Dilcinho, Felipe Araújo, Sandy e Júnior e muito mais Qualquer coisa entre nós, vem crescendo ponto a ponto Sexta, depois de Um Lugar ao Sol, os artistas mais queridos do Brasil na sua casa Só hit, só sucesso 2022 vem aí, tá na hora de dar uma virada